Ha 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 Tamo de volta No proibidão, certo? Daquele jeitão É os meninos que não tem quadro Conhecido como... Pega filho Pega filho Olha, 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 olha Os meninos da fuga nas ruas da capital Viatura vem na volta, sabe que vai passar mal O menino tá no top, tocando é profissional Profissional, profissional Tira de tira e tira tampinha Ainda chama no grau Comentou com as suas amigas Meu Deus, que sensacional Não, 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 não tá sabendo Vou te dizer Nós são terror das fuga nas ruas de SP Canta aí Não tá sabendo Vou te dizer Nós são terror das fuga nas ruas de SP Vai, vai, vai Não tá sabendo Vou te dizer Nós são terror das fuga nas ruas de SP Calma aí, calma aí Azevedo me falou Que a quebrada tá tranquila Perguntei pro mano, mas ele falou A mesma vida Tirar as navi da garagem Bota elas pra correr Pra mostrar que nós é foda O terror de esse gol é querendo ser o pá Nem pra cá de bam 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 Nós da fuga no Corsinha Na Brace e na Rocam Isso aqui é uma estratégia Entre becos e vieras Nós não somos GPS Mas tu encheu as favelas Em duas ou quatro roda Isso aqui não é história Se tu não tá acreditando Deixa que o bom te demonstra Sabe por quê? Não tá sabendo Vou te dizer Nós são terror das fuga nas ruas de SP Vai, vai, vai Não tá sabendo Vou te dizer Nós são terror das fuga nas ruas de SP Nós são terror das fuga Nós são terror das fuga Nós são terror das fuga nas ruas de SP E, ei Ei Liei Ai Mac Caesar já ifi tu vai ver Murila's revmento Fonte do funk SP Murila's revmento Fonte do funk SP Tamo junto, original!